Ó senhores, mais uma remessa aqui de peças que a empresa Zoyo, certo? Parceria com Ivan Motchoi nos mandou. Vamos abrir aqui e mostrar quais as peças que vieram agora para que a gente fazia a demonstração e fazer a demonstração e montagem, certo? De algumas peças, certo? Vamos ver aqui a qualidade, certo? Dessa marca aqui ó, marca Zoyo. Vamos lá abrir aqui a caixa. Pronto senhores, ó, já dei aqui a caixa. E olha aí senhores, vamos ver aqui. Vamos começar aqui. Pronto, essa caixa aqui ó. Zoyo, alto potência, certo? Peça de qualidade, certo? Peça para competições de velocidade limitadas. Vamos ver que peça é essa agora. Aqui ó, chave de ignição. Olha aí senhores, olha aí a qualidade, ó. Olha o acabamento das conexões elétricas, ó. Olha a clipagem desses fios, ó, dos terminais, ó. Olha aí. Top, senhores. Vamos ver aqui ó. Vamos ver aqui o acabamento das... Vou tirar aqui, vou demonstrar para vocês. Olha aí senhores. Olha a soldagem aqui ó. Olha o acabamento. Certo? Peça de qualidade é dessa forma. Ok? Travazinho aqui ó, do assento. Certo? Vou tirar todas as peças aqui e mostrar para vocês. Vamos lá. Pronto senhores, ó. Já tirei tudo aqui dentro da caixa. E observe, ó. CDI. Chave de ignição completa. Somente a chave de ignição. Olha aí senhores. Rotor magneto aqui, ó. Regulador de certificadores. Certo? Esse aqui, ó. Esse aqui. É da Shinerai, ó. Da X5 125. 150. Certo? Certo? Esse é o modelo dela. Ok? Ó. Somente 4 fios. Sistema bifásico. Certo? Esse aqui, ó. Com 5 fios. Só que conector macho, ó. Esse aqui é da Fenix+. Da Jet+. Certo? Esse aqui, ó. Com 5 fios. Só que existe aqui o fio vermelho com branco. Porque o farol acende de acordo com o estator e o regulador redificador. Esse, esse e esse. Tudo acende quando liga a chave de ignição pela chavezinha de luz. Esse aqui, certo? Que aqui é o da Fenix, ó. Fenix Gold, XY, Explorer. 7x150 Max. Certo? Tudo acende pelo estator com o regulador redificador. Pelo fio vermelho com branco. Certo? Você não pode pegar esse redificador e colocar nessa motocicleta. Substituindo aqui. Se você for fazer isso, tem que mudar o sistema elétrico da moto. Certo? A diferença está aqui no fio, ó. Vermelho com branco. Então, todas as motos da Ashtinerai que acende o farol pelo estator junto com o retificador, tem que ser esse regulador redificador. Ok? E esse aqui, ó. O retificador da JET 125, ó. Conectou. Certo? Ó. Com fio preto que acende o farol direto da chave de ignição da bateria. Certo? Olha o conector. Só que a diferença é que esse aqui é fêmea e esse aqui é o macho, ó. Certo? Ok? Então, tem essas diferençazinhas. Certo? Aqui, ó. O CDI da XY110V. Olha aí, véi. A Bravax. Certo? A Plus. CDzinho. Olha aí, ó. Eletrônico. Certo? O CDzinho aqui também, ó. Da XY150 Max Explore 150, ó. Sem a bobina de força. O eletrônico também. Certo? Kit com chave de ignição com a trava do assento, ó. Da JET 50. Todos os modelos. Chave de ignição, ó. Da Fenix+. Kit chave de ignição com a travazinha do assento, ó. Da Fenix Gold, ó. Kit completo aqui de trava com a chave de ignição. E da trava do assento, ó. Fenix mais ali, ó. Liberty 50. Certo? E aqui o rotomagneto. Aqui, ó. Da Super Master. Certo? Da XY50. Ok? Certo? E aqui a surpresa aqui pra vocês. Vou já mostrar aqui pra vocês a surpresa. Certo? E olha aí, senhores. Olha a qualidade do acabamento das peças. Tudo com a trava, com a presilha, certo? Da forma que realmente tem que ser. Zóio, diretamente aí, com as peças de modelo das motos Shinerai. Top de linha, viu? Agora vamos mostrar aqui, ó. Vamos lá. Surpresa. Ó, senhores. Zé aqui é a surpresa, ó. Certo? Aqui é o kit partida da Pop 110i. Certo? Então, eu vou tirar aqui e mostrar todas as peças que é preciso pra poder você colocar partida elétrica na sua Pop 110i. Ok? Então, eu vou mostrar aqui as peças que você precisa, certo? Para colocar partida elétrica. Certo? Com a Zóio. Alta potência. Vamos lá. Pronto, senhores. Ó, já tirei tudo aqui dentro das caixas, ó. Certo? E aqui, ó. São as peças, certo? Que formam o sistema de partida, certo? Da Pop 110i. Aqui a junta, ó. Os parafusinhos. Que vai segurar a placa no rotor magneto. Aqui, ó. A englinagem de partida, o rolamento. Vem tudo. O pino, que segura a englinagem intermediária. O relé de partida. O interruptor de partida. O cabo positivo da bateria. A placa de partida. A fiação que vem para o conector do relé. E também a conexão que vem para o interruptor de partida. O cabo positivo e negativo. Que vai para o motor de partida. Certo? O motor de partida, ó. Vem todas as peças, certo? Então, esse aqui é o kit surpresa aqui. Da Zoya aqui para o Ivan Motoshow. Certo? E para vocês, reparadores e proprietários, certo? De motocicleta. Certo? A Zoya fabrica peça para todos os modelos de motocicleta. Certo? E aqui a família, ó. Da Shinarai. Certo, ó. Peças de qualidade. Ok? Show! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.